Queridos, olá, tudo bem? Pois bem, esse é o último tema do nosso curso de Química agora de 2019. De antemão já queria agradecer a todas as... a paciência, principalmente, que vocês tiveram comigo, de me ouvir tanto tempo, e por toda a quantidade de vida despendida, demandada por vocês com o ensino de Química, né? Então vamos começar aqui corrigindo as questões de Fisico-Química. Lembrando que, como o professor falou, eu vou corrigir as questões de Orgânica em aula com vocês, simultaneamente, conforme formos trabalhando os conceitos de Orgânica, em virtude de ser uma matéria um pouco mais dinâmica e termos visto a Química Orgânica recentemente, ok? Então vamos começar aqui a correção. Questão 17, que diz assim, o soro fisiológico é uma solução aquosa de 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 gramas de NaCl em 20 ml de água. Qual o volume aproximado de água que será necessário adicionar para que a concentração corresponda ao soro fisiológico? Então essa é uma questão bem clássica, assim, né? E começa com a compreensão do 0,9%. 0,9% corresponde a 0,9 grama de sal por cento, dividido por 100 ml de água, porque 1 ml de água tem uma massa de 1 grama, então você vai ter, ou de solução no caso, né? Desculpa, não de água, mas sim de solução. E cada, quando você vai fazer essa relação percentual, você vai ter que usar grama com grama ou grama com ml, porque ml, enfim, quando densidade é 1, vai valer ou corresponder, ter uma massa volumétrica de 1 grama para cada ml. Então, desse modo, você tem justamente a conta pronta para você fazer. E ele pergunta, se o laboratorista preparou 36, ele quer saber qual o volume de água. Então quer dizer que esses 20 ml de água não foram suficientes. Então faz assim, ó, antes de calcular é isso, vê quanto de volume de solução você vai precisar para poder ter a mesma razão, né? A mesma razão que você tem aqui em cima. Porque quando você faz uma regra de 3, ó, você vai ter 0,9 dividido por 100. Então você vai ter que ter a mesma coisa aqui embaixo, que é 3,6 dividido por x. Ok? Então, vamos lá. Como 3,6 é um valor 4 vezes maior, você vai ter um valor 4 vezes maior. Vezes 4. Seu x vai ser igual a 400. Entretanto, por favor, não esqueçam que você vai ter 20 ml de água. Então você, com 20 ml, vai precisar adicionar 380 ml de água. Resposta certa, letra C. Questão bem boa, bem bonita, bem fácil também, né? Nada muito complexa para a gente resolver. Questão 18. Bom, fala do gráfico e diz, o líquido B é mais volátil que o A. Pessoal, para saber quem é mais volátil, basta você ver aqui na, ó, proximidade para com o eixo Y, é o eixo vertical. Por quê? Ó, quando você analisa isso, você pode perceber da seguinte forma, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho uma temperatura X, ó, você vai ter uma pressão aqui e uma pressão aqui. Então, o A tem uma pressão de vapor maior que a do B. Justamente o A é mais volátil que o B. A temperatura de ebulição de B, uma dada pressão, será maior que a temperatura de ebulição de A. Tá certo, né? Você pode pegar aqui, ó, vamos pegar essa pressão aqui. Você vai ver que a temperatura de ebulição de A é aqui e a de B é aqui. Então, a temperatura de ebulição de B é maior que A de A. Se o recipiente contendo somente A em equilíbrio com o seu vapor, terá mais moléculas no vapor que um B? Sim. Porque como o B é mais volátil, você vai, o, desculpa, o A é mais volátil, você vai ter mais moléculas no estado de vapor de A do que B. Então, resposta certa, 2 e 3. Lembrando que ele estava, ó, terá mais moléculas na fase de vapor. Significa que o B evapora, o, desculpa, o A, perdão, evapora mais. Isso a gente já viu, constatou na primeira assertiva. Questão 19. De acordo com a lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial e final. Considere as seguintes afirmações sobre a lei de Hess. A reação reversa de uma reação endotérmica é sem prieso. Tá certo, né, pessoal? Ó, você tem aqui um gráfico. Se você tem ali uma reação endotérmica, que, ó, tem aqui o reagente e o produto. Reagente e produto. Então, se você vem daqui pra cá, você tem uma exo. Se você faz o contrário, você vai ter uma endo. Então, se uma reação é endotérmica... Ah, deixa eu até trocar ali os lugares que ela é endotérmica, né, a pessoa colocou errado. Tá, então vamos colocar ali uma endo. Então, o reagente tá aqui embaixo e o produto tá aqui em cima. Então, se a reação é endo, a reação inversa é isso. Tudo bem? A reação de combustão é de açúcar produzindo CO2 e água terá a mesma variação de entalpia caso ocorra em um calorímetro do organismo humano. Acabou de dizer ali em cima, né, pessoal? Depende só de se iniciar o final, independentemente dos meios que você utilize pra fazer a reação. Então, está certo. E o catalisador propicia um caminho de menor diferença de entalpia, não. De menor energia de ativação. Resposta certa. Letra D. Questão bem boa. Questão 19. Questão 20, na sequência, já trata de uma questão com, basicamente, uma estequiometria, ela é bem fácil, né? É uma questão de cinética com um pouco de estequiometria. É, mas, muito simples, porque a proporção que você tem ali é uma proporção de 2 pra 1 pra 3. 2 pra 1 pra 3. Veja, se você tem uma proporção de 2 pra 1 pra 3, o que acontece? Tudo que este tem, este aqui tem pela metade. Tudo que este tem, este aqui tem um terço menos. Ou um terço menor, né? Então, vamos fazer aí a proporção. Como você tem 6 vezes a menos 2, 0,06. Então, aqui tem que ser a metade, que é 0,03. E aqui tem que ser 1,5 vezes maior, que é 0,09. Porque se 2 produz em 3, 0,06 produz 0,09. Tudo bem? Então, resposta certa. 0,03, 0,09. Resposta C. Tudo bem? Bem fácil. Próxima questão. A reação está ali. Aqui você tem aqui a flash e diz assim. É uma questão de equilíbrio, né? Então, faltou a flash de equilíbrio. O aumento da temperatura desloca no sentido dos produtos. Bom, para você poder fazer isso, você precisa fazer a entalpia da reação. E você vai fazer o quê? Como você tem as entalpias de formação, você vai fazer produto menos reagente. Então, faço um produto menos reagente. Ok? CO2, menos 393,5. NO mais 90,3 menos CO menos 110,5. E mais 33,2. Antes de fazer as contas, pessoal, não esqueçam de uma coisa, né? Não precisa ficar fazendo tudo, ipsis, literis, assim e tal. Dá uma olhadinha só na diferença por alto, porque é só o que você precisa aqui. Não está nem te pedindo os valores, né? Então, você pode perceber que claramente o valor aqui vai ser negativo. Por quê? Porque aqui vai ter o menos 394, então vai dar um valor negativo. Então, você não precisa fazer tanta conta assim. Mas eu vou fazer aqui para você, para que você tenha acesso a toda a conta e tal, tudo direitinho. Mas seja mais prático na URGS, tá, pessoal? Não perca tempo com besteiras, assim. Tudo bem? Então, você vai ter, ó, menos 393,5, certo? Mais 90,3. Vai te dar menos 303,2. Menos, né, aqui e tal, com 110,5 menos, mais 33,2. Menos 77,3. Menos com menos dá mais. Isso com 303,2 vai ser igual a menos 225,9. Então, não precisava fazer essa conta. Você só olharia a diferença e veria que seria um processo exotérmico, né? Porque é um valor negativo. Então, se é exo, o aumento da temperatura desloca no sentido dos reagentes. Porque quando você aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Ó, vai deslocar para o lado endo. E o lado endotérmico é justamente o lado dos... Vou colocar aqui, ó, dos reagentes. Vou escrever, ó, endotérmico. Endo. Assim, ok? Então, tá errado. O aumento da pressão desloca no sentido dos produtos. Observem que como todos eles têm, os reagentes dos produtos têm o mesmo número de mols, você vai... Não vai ter influência da pressão, né? A adição de CO2 desloca no sentido de reagentes. Então, se você adicionar CO2, que é um produto, você vai deslocar no sentido dos reagentes, tá certo? Então, a resposta certa, letra C. Ok? Resposta certa da questão 21, letra C. Porque aumentou produto, aumenta produto, desloca para o reagente. Ok? Considere as seguintes afirmações sobre os compostos. O grau de ionização de um ácido fraco com um ácido acético aumenta com o aumento da diluição. Pessoal, isso tá certo, né? Eu vou mostrar pra você aqui, ó, como você faz pra perceber isso. Esse é o processo chamado de lei de diluição de Oswald. Tá aqui a lei de diluição de Oswald, ó. Quando você tem um ácido e você ioniza o ácido, como você pode perceber aqui, tá? Assim. Aqui. O que vai acontecer? Vai sobrar o que você tinha antes, menos o que ionizou. É que se você equacionar matematicamente, vai ficar desse jeito. E essa parte que se transformou vai virar os seus produtos. Ao montar o Ka, então, e substituir os valores, você vai ficar com essa fórmula aqui, ó. Que é a fórmula do Ka, que quando tem ácidos fracos, como o alfa é muito pequenininho, 1 menos um valor muito pequeno vai dar praticamente 1. Então, você pode descartar o divisor porque vai ser como se estivesse dividindo por 1. Desse modo, mostra que a concentração vezes o grau de ionização tem que ser um valor constante. Portanto, quando você aumenta o grau de ionização para ficar constante, ou, desculpa, a concentração, você tem que diminuir o grau de ionização para ter um valor constante. E quando você, consequentemente, diminui a concentração, ou seja, dilui o ácido, você vai aumentar o grau de ionização. Tá? Então, é um pouco mais difícil, é, mas também não é a coisa mais horrenda do mundo, né? E é fácil de pensar também da seguinte maneira, né, pessoal? Quanto mais água, perdão, mais água houver, mais interação, mais colisões você vai ter com as moléculas de água e as partículas do ácido, aumentando assim a ionização. Lembrando que grau de ionização não é necessariamente a força, é o quanto o ácido se separa, tá, pessoal? Isso é importante. Maior concentração de ácido forte acarreta no maior grau de ionização e maior constante. Bom, primeiro, constante é constante, querido. Não importa o que você tenha, ela vai ser sempre constante. Então, já tá errado. E a maior concentração de um ácido forte não acarreta no maior grau de ionização, né? O professor acabou de mostrar pra você que é justamente o contrário. Mas a constante é sempre constante. Fechou. A segunda constante de ionização é sempre menor, tá certo? Bom, quando você tem um ácido diprótico, esses ácidos dipróticos, eles acabam se separando, ó. H mais, mais, Hs menos. Essa é a primeira constante de ionização, Ka1, assim. Depois você vai ter a segunda constante de ionização, que libera aqui mais um H, produzindo o S menos 2, que é o Ka2, ok? Então, veja, você vai ter uma primeira ionização e uma segunda ionização. Só que esse ácido, ele é assim, ó. H2S. Então, as águas, elas interagem mais quando você tem mais hidrogênios no ácido. Com ácido, perdão, quando ele tem mais hidrogênios. Por quê? Porque a área de contato é maior. Então, é óbvio que sim, você sempre vai ter, ó. Vamos pegar as águas ali, ó. Quando elas interagem com os hidrogênios, tá vendo? Quando tem mais hidrogênios, elas vão interagir mais, vão colidir mais, porque a área que eles abrangem é maior. Ora, deste modo, a primeira constante de ionização é maior que a segunda, sim. Resposta certa é 1,3. E 1,3 vai ficar na letra D. Próxima questão. Cálcio em uma pilha de cálcio e cobalto é o ânodo. Bom, é só ver se o cálcio tem um valor menor que o cobalto. Sim, tem um valor menor que o cobalto, né? O cobalto tem um valor maior que o cálcio. Então, está certo, verdadeiro. A reação entre cálcio metálico e íons de zinco é espontânea. Vamos ver. Cálcio metálico mais íons de zinco seria assim. A única transformação plausível seria essa, porque seriam as outras únicas formas destes metais que você tem aqui. Tá? Então, deixa eu colocar ali. Pronto. Fechou. Está aí. Bom, se isso acontecer, o cálcio tem que oxidar. Só que veja, cálcio e zinco, o zinco tem um potencial maior que do cálcio. Então, ele vai oxidar o cálcio e vai reduzir. E é exatamente o que está acontecendo. Então, uma reação entre cálcio metálico e zinco é espontânea, sim. E o metal mais reativo entre os três é o cobalto. O mais reativo é o que oxida mais. E o que mais oxida é o cálcio, não o cobalto. Então, você teria um VVF, 23VVF, letra B. Ó, questão que para muitos foi a mais difícil da prova de 2018, e na verdade não é, né, pessoal? Você vai ter um KPS. Ó, aqui você tem sólido, assim. Você tem aqui o CA2 mais o SO4 menos 2. Então, na hora de montar aqui o seu KPS, ó, você vai lembrar, você vai começar com um valor qualquer... Ele diz ali, possui um produto de solubilidade que é a constante de 9, ok? Então, vamos fazer aqui uma invenção. Uma invenção. Iniciou com 1, 0 e 0, menos uma fração que vai sair e vai se formar aqui, né? Lembrando que esses aqui são os aquosos. Assim. Então, vai sobrar 1 menos x aqui, x e x, tá? Então, o KPS vai ser o quê? Concentração de cálcio vezes do sulfato. Por que eu não boto sulfato de cálcio? Porque o sulfato de cálcio é sólido, e sólidos puros não entram. Então, como o cálcio e o sulfato valem x e x, queridos, prontinho. Como o KPS é 9 vezes 10⁻⁶, pronto. Você vai ter x², 9 vezes 10⁻⁶. Então, para você descobrir o valor de x, porque a concentração de cálcio vale x, só fazer uma raiz. Raiz de 9 vai ser 3. raiz de 10⁻⁶, vezes 10⁻³. Então, seu x vai ser igual a 3 vezes 10⁻³. Ok? Então, a resposta certa é a questão 24, letra E. A propriedade física que se deve a esse comportamento, que é o do refri... Veja, refrigerante normal afunda em um balde com água ao passo que uma lata de refri dietético flutua. Se o dietético flutua, é que ele é menos denso que a água, né, pessoal? E o normal, mais denso que a água. Então, o que faz isso acontecer é a densidade. E pode ser explicada pela quantidade de açúcar que tem no refri normal. É o mais perto de uma propriedade coligativa que caiu na prova de 2018. Bom, aqui é a orgânica. Então, faremos as de orgânica na prova, né? Como o professor falou. E vamos para a próxima. Dia 2017. As figuras abaixo representam as variações de temperatura em função do tempo. Beleza. A curva da direita apresenta o sistema de água e sal. Pode ser. Porque está variando, né? E se está variando, é uma mistura. Misturas. Misturas. Possuem pontos de transformação variáveis. A não ser que seja um eutético, onde o ponto de fusão é constante, e um azeótropo, onde o ponto de ebulição é constante. T1 e T2 são iguais. Errado. Porque como você coloca sal na água, como ele diz ali na questão, né? Lembrando que pressupõe-se que você tenha feito já o teminha, né, querido? Então, o professor já está indo direto para a resolução, tá? Então, quando você coloca sal na água, o ponto de congelamento diminui. Fica abaixo de zero. Então, não podem ser iguais. E T2 é inferior a zero. Está certinho. Então, a resposta certa é 1 e 3. Uma questão onde você resolve com um simples teco. Abaixa, aumenta. Abaixa, aumenta. Nessa questão, a gente tem um exemplo bem interessante de média ponderada. Tecnicamente, ela é uma questão de orgânica, como você pode ver as fórmulas de carbono. Entretanto, ele está perguntando algo sobre massa ponderal. Um sexto. Então, ele quer saber o que é? Ele quer saber, basicamente, pessoal, qual das afirmativas ou alternativas tem uma massa de um sexto. que é basicamente 1, né? Obviamente, de 1 dividido por 6. E 1 dividido por 6. Vamos dividir ali 1 por 6. 1 dividido por 6 vai te dar... Deixa eu colocar aqui. Eita! Vai dar para você a porcentagem de massa que você vai ter justamente do átomo de hidrogênio, se não me engano ali. Então, vamos pegar lá. 1 por 6 vai ser igual a metade de 0,3333333, evidentemente. Que é, basicamente, 0,1666666. Então, por que eu estou falando isso? Ele quer que você descubra uma molécula que tenha 16,67% de hidrogênio. É isso que ele quer. E qual é a resposta que eu tenho que descobrir? Bom, eu vou pegar já a resposta certa. Você vai ter que testar todas, evidentemente. E eu sempre sugiro que você vá direto para D. Róbico, porque sempre é D. Sabe disso. Então, você vai ter que pegar todas as massas. C5H12. Então, você vai ter C12 vezes 5. 1 vezes 12. Isso vai dar 60 mais 12. E 60 mais 12 dá 72. Se 72 é 100%, então, aqui você vai ter X% e Y%. Ele quer saber se esse seu X aqui corresponde a 1 sexto. Dá para fazer de várias maneiras, né? Por exemplo, 72, que é o valor total, é igual a 72. Você pode dividir tudo por 72. 72 por 72 é igual a 1 e 100 dividido por 100, ou seja, 100% é igual a 1. E aí você pode fazer 12 dividido por 72 e 60 dividido por 72. Então, vamos pegar 12 por 72. 12 e 72, você pode simplificar por 2, obviamente, vai dar 6. E 72 dividido por 2 dá 36. Olha que bom. Que você pode simplificar por 6, que vai dar 1 sexto. Prontinho. Então, resposta certa, letra D. Tá? Então, uma questão bem boa, bem bonitinha sobre proporção. Próxima questão. Considere, beleza. A vaporização do etanol é exo. Querido, nunca uma vaporização é exo, porque você ferve água no fogão. É para trocar para o estado de vapor, tem que você ganhar energia e não perder. Os produtos de uma reação de combustão têm talpia inferior à dos reagentes. Sim, porque se ela é uma combustão, o reagente tem que ser mais energético que o produto, para que na hora de haver a reação, você tenha liberação de calor. Então, tá certa a segunda. A reação da calviva com a água é o processo que ocorre a absorção de calor. Tá certo. Lembra que eu falei que algumas você tem que saber? Em que ocorre... Desculpa, eu... Perdão, eu li errado. Em que ocorre... Não absorção, né? Ocorre liberação de calor. Ah, como é que eu vou saber? Bom, o professor fez em aula essa reação, tem um experimento na aula de termoquímica, e também eu ressaltei bastante agora na revisão das dissoluções que são importantes em algumas reações. E as dissoluções que são importantes em reações são de hidróxido de soda cáustica, hidróxido de sódio, o calviva, calquente, a caiação em geral toda, e também o ácido sulfúrico também é uma dissolução importante, tá? Então, 1 e 2 estão corretas, ou desculpa, só apenas a 2 está correta, resposta certa, letra B. Tem que decorar, querido. Infelizmente, na aula de revisão o professor ressaltou bastante isso. Nessa próxima questão, muita gente pensa demais, substitui, faz as contas, mas não precisa, querido. Se aqui está dizendo que você tem um valor ao quadrado, significa que tudo que você faz com A, você tem que fazer com o V ao quadrado. Por exemplo, quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha nessa transição daqui pra cá. O A não aumentou duas vezes? Sim. Então, daqui pra cá, o V tem que aumentar ao quadrado. Porque, ó, V dividido por A ao quadrado, tá vendo? Tem que ser igual a um valor constante. Esqueça o B, não varie o B. Vai ter que ser igual ao valor constante. Então, pra ser um valor constante, como ele é ao quadrado, o que você fizer aqui embaixo, tipo dobrar, em cima você tem que dobrar ao quadrado. Porque o valor dele é ao quadrado. Pra dar um valor constante. Bah, não entendi, professor. Tá, vamos lá, então. Vamos supor que você tenha... Você dobre um valor ao quadrado. E o valor ao quadrado é 2. Então, ó, vou dobrar 2 ao quadrado, tá? Pra manter um valor constante. Então, em cima você tem que dobrar o valor que você tem ao quadrado. Porque, se não, o valor não vai acabar, ficar constante. Tá? Ficando constante. Então, é isso que significa essa relação. Se alguém tiver alguma dificuldade, você vê, veja a aula ali de cinética, a aula de lei de ação das massas, onde o professor mostra bem direitinho isso, com calma, né, com experimentos, com a prática e assim por diante. Tudo bem? Então, a resposta vai aumentar 4 vezes, o x, no caso. E 4 vezes 3 dá 12. Então, você vai ter 12 vezes 10 dá menos 5. Então, você já começa com 12 e já risca 3 alternativas. Veja que daqui pra cá, o a também, de novo, dobrou. Então, se dobrou, você vai dobrar o quadrado aqui. Que é o que acontece quando você varia o valor que é de ordem 2. Tá? Ou, enfim, altera esse valor que é de ordem 2. Então, 4 vezes 6 vai te dar 24 vezes 10, na menos 5. Resposta certa pra variar. Letra D. Tudo bem? Certo, queridos? Então, tá aí a reação. A questão é bem fácil, bem simples. Não é difícil. A gente até já fez ela em outros momentos. Qualquer dúvida, por favor, dá uma revisadinha na aula de lei de ação das massas. 45. Observe a figura abaixo. Beleza. A posição do equilíbrio é deslocada pros produtos com aumento de temperatura. Como é uma reação endo? Sim. Se você aumenta a temperatura, vai pro lado endo. Mais temperatura, vai pro lado endotérmico, que aqui no caso é o lado dos produtos. Nesse caso. O equilíbrio é deslocado a favor dos reagentes com aumento da pressão. Bom, aqui você tem 2 mols mais 1, 3 mols de gás. E aqui embaixo você tem 2 mols de gás. Então, como o menor é esse aqui, sim. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume. Aumentar a pressão significa diminuir o volume. E o lado de menor volume é o lado dos reagentes. A velocidade aumenta da reação inversa, aumenta com a temperatura. Qualquer velocidade de reação aumenta com o aumento da temperatura, tá, pessoal? Então, quando você aumenta a temperatura, a velocidade aumenta porque aumenta o número de colisões. Então, aqui no caso, todas as alternativas estão corretas, afirmativas. Resposta certa, letra E. O ácido fluorídico tem solução, beleza? Acidez, acidez, tá. Essa é a constante. Ele é um ácido forte, pois ataca até o vidro. Não, ele é um ácido moderado. Porque isso aqui, querido, não é um valor alto, né? E pra você ter um ácido forte, você tem que ter justamente um Ka grande. Um Ka grande é um Ka acima de 1 e assim por diante. Então, ele é um ácido moderado, não é um ácido forte, não. Tem quando em solução a quase um equilíbrio e concentração de íons fluoreto muito inferior ao HF? Ó, pessoal, HF, ó, tá aqui, H mais, mais F menos. O Ka vai ser igual a H mais vezes F menos. E isso aqui vai lhe dar HF. Então, como o Ka é menor que 1, significa que o valor de baixo tem que ser maior que o de cima. Então, tem quando em solução, no equilíbrio, concentração de íons fluoreto inferior à de HF? Tá certo, né? O HF é maior que o fluoreto, que é o F menos, porque o valor é menor que 1. Então, A2 está correta. Forma o fluoreto de sódio insolúvel quando reage com o hidróxido de sódio? Ó, fluoreto de sódio não é insolúvel, né, pessoal? É solúvel, ok? Então, como é que tu sabe? Tabelinha de solubilidade dos sais. Lá, os fluoreto, prometos e odedos, fluoreto, que são insolúveis, não são os do grupo 1. Grupo 1 sempre é bastante solúvel. Então, está errada a terceira, apenas a 2. Resposta certa, questão 46, letra B. Lítio é um forte agente redutor. Ou seja, tem uma tendência grande em sofrido de oxidação. Tá certo? Porque ele tem um baixo potencial de redução. Então, tem uma tendência em doar elétron muito grande. Cátion de prata pode oxidar cobre metálico. Vamos lá, vamos anotar isso. Cátion de prata pode oxidar cobre metálico. Isso geraria prata zero mais cobre mais dois. Então, como são dois elétrons, duas pratas. Muito certo, porque a prata tem um potencial de redução maior que o do cobre metálico. Então, a prata tem que sofrer redução e o cobre tem que sofrer oxidação. A prata reduz e o cobre, literalmente, tem que oxidar. Então, está certo. O zinco é o ano de uma pilha de eletrodo zinco e chumbo. É só ver se o zinco tem um potencial mais baixo que o do chumbo. Zinco, chumbo. O potencial do chumbo é maior que o do zinco, portanto, ele vai ser o cátodo. E o zinco vai ser o ânodo. Então, está correto. Resposta da questão 47, letra E. Questão de pilhas. É bem fácil sempre na URX. Bom, próxima questão. Questão sobre ácidos e tal aqui na 48, que diz assim para você. Ele pergunta o seguinte. Olha as constantes. Então, eu vou fazer por escala de força qual é o mais fraco e qual é o mais forte. O mais fraco é o de menor que a A. Então, você tem o mais forte. Vamos lá, devagarinho. HCN é o mais fraco. Depois vem o H, o CH3COOH. E depois vem o HCOOH. Então, essa é a escala de força. Força. Então, essa é a escala. E lembre-se, pessoal, que na escala de pH, a escala de pH vai de 0 a 14. 14. Então, o que acontece? Veja. Quanto mais perto do zero, maior é a acidez. Então, você vai ter o ácido fórmico mais perto do zero, o acético um pouco acima e o mais acima, o HCN. Então, ele pergunta, respeito às soluções de sais sódicos, os ácidos fracos, pode-se afirmar que a ordem crescente do pH. O menor pH vai ter que ser do ácido HOOH. Depois tem que ser desse ácido aqui, que é um ácido mais forte. Desculpa, mais fraco, perdão. E, por último, o HCN. HCN, tá, pessoal? Lembrando que esses ácidos vão formar os respectivos ônions que eles citam ali. Então, como são ácidos muito fracos, todos vão ter o mesmo íon, que é o sódio, o cátion, no caso. Então, você vai ver a força do ácido. A força do ácido vai influenciar dessa mesma maneira. Quanto mais forte for o ácido, menor vai ser o pH desses sais de sódio. E quanto mais fraco for o ácido, maiores vão ser os pHs desses sais de sódio. Lembrando que quando você estiver analisando o sal de sódio, né, pessoal? Esses sais de sódio, obviamente, eles estarão com os pHs acima de 7. Porque o sódio é um metal de grupo 1. E por ser metal de grupo 1, é, obviamente, um metal que vai gerar um sal básico. Por serem ânions de ácidos fracos. Pois, ácido fraco, mas base forte, dá sal básico. Então, a resposta certa tem que ser formiato, acetato e cianeto. Formiato, acetato e cianeto. Resposta certa da questão 48, letra C. 50. O gráfico abaixo, beleza, solubilidade, tá. Ele diz assim. Bom, a gente vê que aqui é 65, né? 65. E aqui você vai ter o quê? Ó, 60 tem que estar aqui. E 75 tem que estar aqui. Ok? Por quê? Porque o ponto onde eles se cruzam é o ponto onde as concentrações, as solubilidades são iguais. Então, diz assim. A curva A diz respeito ao... A curva A é o sal que começa com uma solubilidade mais alta e termina com uma mais baixa. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali. Qual dos dois começa com uma solubilidade mais alta e termina com uma mais baixa? É essa daqui. Começou com a solubilidade mais alta, que é esta, e terminou com uma mais baixa. Ok? Então, a curva A só pode ser N-A-N-O-3, K-N-O-3, dessa forma. Ok? Então, bom, já sabemos que a curva A diz respeito ao nitrato de sódio, desculpa, e a B ao nitrato de potássio. Fechou? E ele pergunta ali. Porque, considerando soluções saturadas, beleza, o efeito da diminuição da temperatura carretará uma precipitação das duas. Porque se você tiver aqui a 65, nesse ponto, como ele diz ali, saturada 65 aqui, e você começar a resfriar, ó, você vai ficar acima das duas linhas. E acima das duas linhas indicaria a precipitação. Então, as ambas, as duas, no caso, né, sofreriam precipitação. Vamos ver, orgânico, orgânica, 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 orgânica. Pronto. Questão, de novo, sobre energia de ligação. Ele fala na questão, questão 68, da formação da água gasosa. Então, você vai pegar a água gasosa, vamos colocar aqui, que é H2O gasoso. Então, você vai ter meio O2 formando H2O gasoso. Bom, pessoal, observem as ligações, né, porque que é energia de ligação. Então, você vai ter um mol de H2, meio mol de O2, e você vai ter H e OH. Por favor, não esqueça que O2 é dupla, né, pessoal, porque o oxigênio está na família 16, então ele precisa de dois elétrons para se estabilizar. Ok? Então, como ele está te dando a entalpia de ligação, é o que você tem aqui, você tem que fazer a técnica da ligação. E a técnica da ligação é reagente menos produto. Então, você vai fazer 436 mais meio vezes 498 menos o reagente, que são duas ligações H com O. O produto, desculpa, perdão. 464 e 464. Prontinho. Então, bem fácil, né? Se você tiver meio 498 dividido por 2, vai dar 249. mais 436, é 685, menos 464, mais 464, dá 928. E isso vai ser igual aqui, é 675, menos 243. Olhem só uma coisa, pessoal, só sabendo que é uma combustão, você já risca três alternativas, né, pessoal? Porque hidrogênio, quando explode com oxigênio, obviamente vai formar, vai liberar calor. Então, tem que ser uma combustão. Vamos lá. Vamos lá. Se você tiver um valor de óxido de nitrogênio e reduzir pela metade monóxido? O monóxido não influi, pessoal. Ele é constante, porque ele vale 1. Então, V igual a K, para ficar... O que acontece com a velocidade? Você vai ter o quê? Você quer dobrar a concentração. Então, você vai dobrar a concentração de NO2 ao quadrado. Então, V vai ficar igual a K ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Ou seja, vai aumentar quatro vezes. Ok? Então, essa questão é mega clichê, assim, na prova da URGS. Vale a pena você cuidar, porque ela cai repetidas vezes. 70. Está ali a reação, beleza? E ele fala que é constante de equilíbrio, que é o KPS, então é uma reação de equilíbrio. Tem valor igual a 1.7 vezes 10 a menos 10. Então, o KPS é igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. Veja, quando você pega as concentrações, é muito fácil de descobrir se a solução é saturada, super saturada e afim. Se for igual, é saturado. Porque você tem o máximo de soluto dentro da solução, que é o que o KPS indica. Se o KPS for maior, é insaturado. E se a concentração dos íons for maior, ou forem maiores, vai ser super saturada. Então, basta você fazer a continha e verificar se o que eles estão falando está certo ou não. Por exemplo, na primeira, ele está dizendo que você tem concentração de AG mais e CL menos, igual a 10 a menos 5. Veja, 1.7 vezes 10 na menos 10, que é o KPS, não é igual a 10 vezes, ou, desculpa, 1 vezes 10 na menos 6, vezes 1 vezes 10 na menos 6. Isso aqui vai te dar 10 a menos 12. Esse valor vai ser maior. Então, a solução não é super, a solução é insaturada, como está escrito aqui embaixo. A adição de cloreto de sódio a cloreto de prata. Cloreto de prata é um sólido puro, pessoal. E sólidos puros não variam a sua concentração. Então, não vai fazer nada nesse equilíbrio. A adição de cloreto de sódio. Veja, cloreto de sódio se dissolve em água e aumenta a taxa de íons cloreto. Se aumenta a taxa de íons cloreto, a reação vai deslocar para os reagentes no sentido de precipitação de cloreto de prata. Então, o excesso de cloreto vai consumir a prata a mais para se transformar em cloreto de prata. Então, vai diminuir a concentração de íons prata, está certo, para poder formar cloreto de prata. Resposta certa, letra C. A adição de nitrato de prata é super saturada, diminui a quantidade de célebre. Não, se você jogar nitrato de prata, nitrato de prata é solúvel em água. E por ser solúvel, ele vai aumentar a taxa de H+, fazendo um deslocamento no mesmo sentido da letra C. Aumentando a taxa de cloreto de prata e não diminuindo. Então, está errado. A mistura, beleza, 10 a menos 6 de novo, pessoal. 10 a menos 6, 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 12, como eu acabei de fazer ali em cima. E é um valor menor que 1.7 vezes 10 a menos 10. Portanto, não vai produzir precipitação. A solução vai ficar insaturada, é o que você vai ter. Então, resposta certa da questão, letra C. Água mineral, beleza. Quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, provoca diminuição da basicidade. Está certo? Porque o ácido gás carbônico, quando reage com a água, ele acaba formando ácido carbônico, que é de pH mais baixo. Quando a garrafa é aberta, parte do gás carbônico se perde e o pH da água fica mais baixo. Não, não, mais baixo não. Mais alto. Ele eleva. Porque se o CO2 for embora, o ácido vai começar a ser consumido para compensar a saída do CO2. Então, está errado. Como o gás carbônico é introduzido de forma gasosa, não ocorre interferência na acidez da água mineral. Claro que ocorre, pessoal, porque o ácido, o gás carbônico acaba produzindo literalmente ácido. Então, vai abaixar o pH da água. Portanto, a questão 71, resposta certa, letra A. Apenas A. Quadro. Nesses quadros onde você tem, pessoal, os valores potenciais, você só precisa cuidar uma coisa. Valores que são pequenos de potenciais de redução sempre indicarão tendências grandes em doar elétrons. E valores que são grandes indicam tendência em ganhar elétrons. Só isso. Então, a solução aquosa de HClO poderá oxidar íons de manganês. Só se o HClO tiver um número maior que os manganeses. Então, vamos lá. O potencial maior que o manganês, desculpa. Então, o ácido hipocloroso está aqui. E o manganês está onde? Está aqui. Qual dos dois números é maior? Esse número é maior que esse. Então, o que acontece? Está certa a letra A. Por que a B está errada? A solução de água oxigenada é um forte redutor. Ou seja, tem tendência em doar. Se ela tem tendência em doar, o potencial dela tem que ser pequeno. O potencial dela é pequeno, pessoal? Está aqui ela. Não é pequeno, né? É o segundo maior. Então, está errado. O ozônio tem uma forte tendência em ceder elétrons de solução aquosa. Se isso é verdade, então o potencial do ozônio é um potencial, veja, bastante pequeno. O potencial dele é pequeno? Não. É o mais alto. Então, está errado. A adição de água oxigenada com o oxigênio promove a formação de ozônio gasoso. Bom, se promove a formação de ozônio... Não, não. A água oxigenada, pessoal, ela produz... Veja. A água mais oxigênio e não ozônio. Ok? Então, está errado. E outra coisa, para formar o ozônio... Ah, tá, entendi ali. Agora a observação deles. Ok. Para formar o ozônio, o oxigênio teria que ceder elétrons. Ou seja, o ozônio, para ser formado... Perdão. Teria que fazer uma reação contrária a essa que você tem aqui. Isso não acontece. Ninguém é capaz de pegar elétrons do ozônio ou do oxigênio, que seja. Você sempre vai ter uma reação nesse sentido. De ozônio passa para oxigênio ao ganhar dois elétrons. Tá, pessoal? E não o contrário. Permanganato, entre as substâncias relacionadas do quadro, é o mais poderoso agente oxidante. Ou seja, tem a maior tendência em receber. Se isso é verdade, ele tem o maior número. O permanganato tem o maior número? Não, tem o menor. Então, está errado. Questão 73. Observe que a solução começou com pH igual a 1. Se ela começou com pH igual a 1, tem que ser um ácido. E não é um ácido fraco. É um ácido forte. Porque somente ácidos fortes têm pH próximos a zero. Conforme você foi adicionando a solução, o pH continuou mais ou menos em 1 e chegou nesse ponto. A gente chama de ponto de equivalência ou viragem. Ele passou D7. Ele veio aqui para cima. E ele ficou constante aproximadamente em torno de 8. O que aconteceu nesse ponto aqui? A quantidade de H⁺ e de OH⁻ se igualaram. Acabou se igualando. Perdão. E como houve uma contínua adição de base, depois que se igualou e neutralizou, você continuou adicionando a base. E aí, aqui você tem o excesso da base. E essa base tem um pH igual a 8. Uma base com pH igual a 8, obviamente, é uma base fraca. Então, ácido forte com base fraca. Lembrando, pessoal, que se você pegar um ácido e você começar a jogar uma base em cima, assim, uma base. O que acontece? A base vai neutralizando, neutralizando o ácido, neutralizando até neutralizar. Que é quando chega aqui. Depois, se você continuar colocando, depois de tudo neutralizado, você vai ter um pH básico. Simples assim. Bom, aqui é uma questão sobre... Acho que é orgânica. É, orgânica. Mas faremos agora já, porque é uma questão bastante simples. Diz ali, você tem na tabela... Beleza. Considerando a adição de cada um de solventes à água. A adição de cloroformio formará uma solução homogênea. Não, porque o cloroformio é imissível na água. O cloroformio levará uma mistura hétero com o cloroformio na fase superior. A adição de cloroformio à água levará uma mistura hétero com o cloroformio na fase inferior. Tá certo. Porque o cloroformio é mais denso que a água e ele é imissível na água. Então, se você puser cloroformio, o cloroformio vai para baixo, a água fica em cima, forma uma mistura heterogênea. Resposta certa letra B, questão bem facinha. Opa! E é isso. Queridos, espero que eu tenha ajudado o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, a pessoa fica à disposição no plantão. E temos, então, a nossa última aula nessa semana. Bom estudo, boa preparação, o que deve fazer para ajudar. Vai ser um grande prazer. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.